Olá pessoal, boa noite, estou aqui de volta com mais um vídeo, com mais uma informação para você que é inscrito aqui no canal Para você que é seguidor aqui do canal, você que não é inscrito, está chegando agora no canal, se inscreva-se, deixa aí o seu like Deixe aí o seu comentário, diz assim a matéria A polícia federal surpreendeu os cariocas e fluminenses nesta terça-feira, 23 de maio Os investigadores iniciaram a chamada operação placebo Um dos alvos é o governador do estado do Rio de Janeiro, Wilson Wittesel, do PSC Wittesel é ex-aliado do presidente Jair Bolsonaro, mas nos últimos meses eles trocaram ataques Além do governador, outras pessoas são investigadas como a esposa do político Ao todo, segundo informações do portal de notícias G1, são 12 mandatos de busca e apreensão Por se tratar de uma autoridade graduada do poder executivo Wilson Wittesel só pôde ser investigado após uma autorização do Superior Tribunal de Justiça, STJ Os últimos dois governadores do Rio de Janeiro também passaram por situações parecidas Pezão e Cabral foram investigados, posteriormente presos O governador do Rio de Janeiro era investigado há pelo menos 15 dias Um dos locais onde houve as buscas de apreensão foi a casa do governador no Grajaú, Wilson Wittesel É ex-juiz federal e a operação investiga fortes indícios de corrupção com o uso do dinheiro para combate Mesmo com a pandemia em curso, os indícios de gastos irregulares são tão altos que levaram os investigadores a agirem Entre eles está o superfaturamento na compra de insumos como respiradores Os chamados hospitais de campanha também não ficaram prontos com exceção do hospital do Maracanã O governador chegou a cogitar nem abrir algumas unidades mesmo após gastos orçados Até o final do combate ao coronavírus de cerca de 700 milhões